Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Lá e a 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 lá Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o anzol Pensamentos tão livres quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Entendo como guia manjar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar 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 Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como ela é Eu aceitaria como ela é Eu adoraria como ela é Eu aceitaria como ela é Que não é o que ela é Por você Eu deixaria te beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar meu vez Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve Enquanto desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Tentaria todo o céu de beber Eu teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado Do inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve Que um coelho Desejaria todo dia É a mesma mulher Por você 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 Que beleza! A gente começou a fazer o frio, né? A gente começou a fazer o frio, né? A gente começou a fazer o frio, né? Não, não é? Ela é grande? Então, não devemos esperar a pessoa, mas... Não devemos esperar a pessoa. Não devemos esperar a pessoa, né? E agora, não devemos esperar a pessoa! A gente começou a fazer o frio. E agora, não devemos esperar a pessoa, né? Marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl It will be your family Why you gotta be so I hate to do this You leave no charge Can't live without her Love me or hate me We will be born Standing at that altar Or we will run away To another guy that said you know You know she's in love with me She will go anywhere I go Can I have your daughter For the rest of my life Say yes, say yes Cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die I double up with my friend Cause the answer's still no Why you gotta be so rude Don't you know I'm human too Why you gotta be so rude I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say